Olá, hoje eu estou aqui para gravar mais um erro, o quarto erro que você não pode cometer para obter a sua aprovação. Olha, você que conhece a minha história, você sabe que eu converso com muitos alunos, converso com mais de mil alunos por mês, isso aí você já sabe tudo, já mafiei e hoje eu quero falar um erro aqui muito importante. As pessoas pensam que pode concluir todo o edital na hora de estudar. Cara, é impossível você fazer isso. Uai, professor, isso eu não sabia. E isso é um erro que faz com que as pessoas acabam perdendo a sua aprovação, por não ter prioridade, tá bom? Então fica ligado aqui que eu vou te explicar como que é isso, esse negócio de prioridade. É impossível você fechar todo o edital, tá bom? Relaxa, fica em paz. É impossível você fechar todo o edital. Por mais que você já tenha aprendido a planejar os seus estudos, por mais que você já tenha aprendido a encontrar um ambiente de estudo adequado, a ter consistência nos seus estudos, neste próximo erro você também não pode cometer. Não pense que você vai fechar todo o edital porque você não vai conseguir fazer isso. O que você tem que fazer é ficar tranquilo. O mais comum nos candidatos é, agora eu fiz uma inscrição no preparatório legal, agora eu tenho o melhor material, tenho a melhor estratégia, e o cara começa a elevar ali a sua confiança no sentido de que passa três semanas e ele já começa a acumular matéria, ele é um desespero, começa a dar cardíaco, começa a dar aquela coisa ruim, começa a dar aquela palpitação, e a pessoa fica gelada, a pessoa fala assim... Ah, eu não consigo estudar todo o edital. Relaxa, fica em paz. Ninguém consegue fechar todo o edital do concurso. O que você tem que ter é em mente a priorização, você tem que exercitar o músculo da priorização daquilo que você vai fazer nos seus estudos. Priorizar aquelas matérias que você tem maior dificuldade, priorizar aquelas matérias que são mais recorrentes em concurso, e priorizar aquelas matérias que têm maior peso. Isto é a sua estratégia. É impossível fechar toda a edital. Então o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai fazer aquilo que eu chamo de PRD. Dentro do P10X nós programamos o PRD de cada candidato. O que é isso, professor? É aquela disciplina que tem maior peso, aquela disciplina que tem maior recorrência, e aquela disciplina que você tem maior dificuldade. Você passa ali seis horas do seu dia estudando. Você viu as matérias ali dentro do P10X. Você viu as matérias que caem ali no edital. Você já mapeou as disciplinas que são mais prioritárias, que são mais recorrentes, aquelas que caem com maior peso, maior frequência dentro dos concursos públicos? Você já fez uma análise da sua banca? Não? Você não vai ser aprovado. Tá bom? Sinto muito te dizer, olha, eu não estou aqui para falar em verdades. Eu só estou aqui para falar verdades para você. Se você não analisou a sua banca, se você não analisou as principais disciplinas, que tem maior peso no seu concurso, que tem maior recorrência no seu concurso, e que você tem maior dificuldade, você infelizmente não vai conseguir sua aprovação. Edem, como que eu faço isso? Você tem que pegar a sua banca, você tem que analisar aquilo que cai em maior recorrência, você tem que ver a disciplina que tem maior peso, e começar pelaquela disciplina que você tem maior PRD. Como que é isso, Edem? Como que eu faço o meu PRD? Você tem que analisar, dar uma escala de um a três. Cai com frequência? Três. Cai mais ou menos? Dois. Cai, de vez em quando, dá nota um. E ali você vai colocando a recorrência, três, dois, um, o peso, três, dois, um, ou a dificuldade, três, dois, um. Comece com aquela disciplina que tem maior PRD, aquela que você tem maior dificuldade, aquela que tem uma recorrência alta e aquela que tem um peso alto. Comece estudando isso. Comece priorizando essas disciplinas. que você, no final, vai começar a priorizar aquilo que realmente importa. E aquela que tem um PRD baixo, está tudo certo, relaxa. Você vai ter que aprender a sacrificar algumas coisas durante a sua jornada. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Tá bom, pessoal? Se você não fez isso, se esse foi um vacilo que você prometeu, você vai colocar aqui embaixo nos comentários, coloca aqui pra mim, fala assim, professor, eu realmente cometi esse vacilo, eu não priorizei, eu nem sabia que isso existia. Ou se você, né, professor, eu sempre priorizei os meus estudos. Coloca aqui embaixo, mas eu quero saber exatamente o que você está passando. Tá bom? Então coloca aqui, eu quero te conhecer. Certinho? Amanhã eu volto com o quinto erro, dessa série, dos dez erros que fazem com que os candidatos sejam reaprovados em concursos públicos. Até lá!